Durante 25 anos eu fui narrador de futebol, convivi nas intimidades e com as intimidades do futebol. Uma das frases que eu mais ouvi, futebol é para homem. O que é para homem é para a mulher. Nada mais que o homem faça, a mulher está proibida de fazer. O futebol está sendo ocupado em todos os seus espaços por mulheres, desde a administração ao jogo. Dia destes, uma bandeirinha do quadro de titulares da CBF, a Fernanda, errou a marcação de um impedimento no clássico entre cruzeiro e atlético. Está sendo sacrificada. É uma mulher bonita, inteligente, uma profissional competente. Um diretor diz que se ela é bonitinha, que vá posar pelada para a playboy. Por que mulher bonita e competente tem que posar para a playboy? Por que uma comentarista de televisão, jovem, bonita, inteligente, criativa, com opinião, corajosa, por que esta mulher tem que ser criticada? Porque é mulher e bonita e porque tem ideias. Esta questão tem que ser combatida. Dia destes, o Santos ganhou do Figueirense com um gol flagrantemente impedido. Três homens controlavam o jogo na arbitragem. Não houve nenhuma repercussão. Porque é uma mulher, tem que haver repercussão. Ela tem que sair do gramado para que entre um machinho, um bermudão, um incompetente, um comprometido em muitos momentos. É isso? As mulheres têm que reagir. Fernanda, fica na tua, continua na tua ascensão como bandeirinha, porque este tipo de homem que quer justificar por uma mulher o fracasso administrativo, este tipo de gente tem que ter a máscara puxada. É isso. As mulheres não podem sair da tela, não podem sair do gramado, porque mulheres feias, burras da esquerda e administradores de EME as querem fora da tela ou fora do esporte. Reajam, mulheres, e contem comigo.